Bora pra mais um vídeo do mercado da bola aqui no Arena Futebol, o Vasco não vai desistir facilmente da contratação de Diego Valois. Acho que fala assim, o clube deve aumentar a proposta para 6 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais na cotação atual. A informação aí da investida do Vasco pelo jogador colombiano é do jornalista Juan de Lima. As informações indicam também que este valor ainda não agrada o Tajeres da Argentina por corresponder a 50% dos direitos aí do jogador. Os argentinos fazem jogo duro para liberar o atleta e só vão vender a partir de 70%. No entanto, o valor equivalente ao percentual não foi revelado. O discurso é que o Cruz Maltino sabe o que precisa fazer para comprar o atacante. Recentemente, o Tajeres da Argentina recusou aí uma nova oferta do Vasco de 5 milhões de dólares, na cotação atual cerca de 26 milhões de reais. O valor foi considerado insuficiente, vale destacar que o jogador também é cobiçado por um clube espanhol. Até o momento, Pedro Raul, De Luca e Léo foram anunciados aí oficialmente e participam ativamente de atividades no CT Moacir Barbosa. Além disso, Luca Orellano e Lucas Piton devem chegar em breve. É galera, o Vasco da Gama investindo pesado aí para 2023. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se não é inscrito, inscreva-se, ative todas as notificações aí, deixa o like também. Eu vou ficando por aqui, tchau fui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho